SAAA-CAMPERANDO SAFADO! M60 que devia mais que eu não saco do... Olha isso! HAHAHAHAHAHA Achei que tinha um amigo em sala de... Sacado! Ai, eu jogo na LX, esse sniper Aqui é sujeira total, o final é o seu amigo chegar... HAHAHAHA HAHAHAHA O JTB ta deitado na escola HAHAHAHA Mano, eu fiquei rindo, eu não consegui matar o próximo Que apareceu, eu fui tentando que eu tava rindo, morre Fala galera, beleza? JTB na área trazendo mais um vídeo Comentando pra vocês E hoje, pessoal, mais um videozinho de Battlefield 4 Galera jogando Basicamente aí Um Gamasterzinho com a rapaziada do Lendas do BF Galera, o evento foi ontem Foi um sucesso total Galera, a gente bateu recorde de audiência ontem no Facebook Mais de duas mil pessoas Muito obrigado a todos vocês que compareceram lá Foi divertido demais Tava eu, Burrugão, Caduz, Nafx, Infante, Rempt, Borges, Rafael BF, Anderson Uma galera muito gente boa jogando no servidor do CLR Com contra e a favor também, né? Dos inscritos, né? A galera que tava assistindo Até mesmo porque a gente não ficou jogando todo mundo no mesmo time, né? As vezes uma galera num time, as vezes outro Jogou aleatório, entendeu? Então foi divertido demais, cara Eu ri pra caralho, eu ri horrores Cara, dava pra tirar pelo menos uns 5, 6 vídeos diferentes aí Dessa live inteira aí Desse dia E se você pode participar aí Tamo junto, meu querido, minha querida Muito obrigado pela presença E pra quem não pôde, eu vou trazer pra vocês alguns vídeos aí No decorrer da semana e tal Porque foi muito divertido, galera Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa parecida aí mais pra frente Alguma coisa nesse nível de novo Porque foi muito foda, cara A galera se mijou de rir no chat Mano, tava muito divertido A gente rindo pra caramba Se divertindo pra caramba junto É muito legal ver essa comunidade Battlefield 4 unida Definitivamente eu posso falar pra vocês Que no Brasil Battlefield 4 é a maior comunidade que já existiu no Battlefield, galera Definitivamente eu posso falar isso com propriedade A gente já teve muitos jogos da franquia Battlefield Mas nenhum deles conseguiu reunir tanta gente Nenhum deles teve tanto produtor de conteúdo Tanta gente, assim, trazendo gameplay e tal Eu vim do Battlefield 2, vocês sabem Na época do Battlefield 2 a gente tinha uma comunidade muito pequena Bad Company a comunidade era pequena BF3 começou a crescer E no Battlefield 4 ela explodiu Infelizmente hoje no Battlefield 1, Battlefield 5 ela vem caindo Mas eu tenho fé de que no próximo Battlefield Essa comunidade ela pode voltar a explodir de novo Igual ela explodiu no Battlefield 4 É uma comunidade incrível A gente se divertiu pra caralho Rempteira, você tá de parabéns, meu parceiro Sério, sem palavras Por ter, mano, proporcionado esse evento pra todo mundo Por ter disponibilizado o tempo dele pra ir atrás da galera toda Ele que foi atrás da gente aí, chamar gente e tal Pra organizar tudo Ele que foi atrás de servidor Ele que foi atrás de tudo, velho Pra poder proporcionar esse dia aí Pra que esse dia fosse possível Então, Rempte, tamo junto, meu parceiro Cidade, parabéns Rapaziada que não conhece o canal do Rempte, mano Eu vou deixar na descrição pra vocês conhecerem Ele é piloto de helicóptero, basicamente Um dos melhores pilotos do Brasil O cara destrói O grande diferencial dele são as manobras que ele faz, velho Porque ele passa em cada lugar que você não acredita que dá pra passar de helicóptero, velho Então vou deixar no topo da descrição aí, ó Pra vocês poderem acompanhar o canal dele lá E tamo junto, Rempteira Bom, é isso, rapaziada Fiquem com essa partidinha de Gunmaster Que foi muito bacana mesmo Rolou umas cenas muito engraçadas E espero que vocês gostem, galera Tamo junto, hein Pô, só dou um assiste, velho Beleza, beleza É isso aí Sete tiros na cabeça, mano Meu espírito Agora que eu vi que foi um burro que eu matei ali, velho Agora que eu vi que foi um burro que eu matei ali, velho Agora que eu vi que foi um burro que eu matei ali, velho Pois é, mano Nada Ah, dei mole Olhei pro lado Fica com o burro Olha os não Põe que porra Os não Os não O que eles não Não, eu vi vocês botado, porra Fique esperando Eu vi vocês botado, fiquei esperando, porra Vão lá, vamo lá que eu quero tentar essa cervejinha aí, mano Vão lá, vamo lá que eu quero tentar essa cervejinha aí, mano Pensa positivo, mano. Pensa positivo, mano. Bora, bora, repteira! Nossa, roubei! Esse jogo é muito bom, mano. Não tem como, não. Virou respawn, virou respawn. Que delícia. Errei o pulo. Ai, fudeu. Morri. É isso? Tu batido aonde, velho? Sai daí, da janela, velho. Saca, operando, safado. Olha isso, velho. Achei que tinha um amigo que estava ali. Sacado, velho. Ai, eu jogo da LX, Snife. Aqui é a sujeira total. Afinal, o seu amigo chega... Já sabia estar deitado na escola. Mano, eu fiquei rindo. Não consegui matar o próximo que apareceu. Ai, eu fui perto que eu estava rindo, Morri. Ai, mano. Representando o time da LX, velho. É, esse jogo é muito bom, mano. Não tem como, não, velho. Não. Andando, eu estou com um tiro, velho. Quem está me atirando de Sniper, velho? Não! Não! Juntos 64 dias de sério! Tamo na frente, tamo na frente Rapaz eu to sendo marcado aqui por todos os lados A6 ta muito do lado A6 Não lembro a6 ta bem também O que é isso? Eu lembraram ameaças que eu usava antigamente, depois eu usava e estranhei Não mudei Ah véi, meu Deus, do meu satisite Já to perdendo E até o JP ta na minha frente Gamacho eu sou safado parceiro Confia, o bossão campeonado no teto Eu to falando sei o que, que eu to camperando pra caralho aqui também Eu ia dar facada, mas desisti Ai, caralho Oh não, o cara ta fora do mapa, que porra é essa? O cara fora do mapa Eu não sei qual é o record dessa arma Vou roubar essa aqui Vou aqui mais uma Mais outra Eu desculpa Ah, dei mole, velho Que novo essa porra dessa arma, velho Prata de dar o 12 na pedra a 100km Wtf Vamos matar os caras, mano Vamos matar os caras Beleza Ai, roubaram Morre por favor, você tomou 3 tiros Logo Snarfs Morre por favor Mirou e já mata, cê é um Não Tinha uma época que eu curtia jogar Domination Mano, eu to muito no LX, velho Sério, eu nunca fiz no LX tão Pensei que colocar o mapa aí Com uma mudança Ai Eu fiz ela aí Deu pra... Deu pra dar dois road kills legal, valeu Valeu até a live Valeu Valeu Aê Apesar de ter sido uma partida bem difícil E... Acabei nem de jogar tão bem, mas deu pra fazer uma... Uma brinca Tinha que colocar um ponto não Ah... Jogar de avião FPL Jogar de AR É, não deu pra gente fazer um... Que isso Uma partida de conjunto muito organizada, né Ah... A... 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 Nossa... A... 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 O team bag aqui não é wi-fi não mano Eu vou em cima A... 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 Ai meu Deus, não deu mano. O que é que eu faço? Toma na cabeça. Tem uma coisa. Toma cara, tem 4 cara tirando mim velho. Como é essa? Como é assim? Só morre. Boa. Sai dessa vitória magenta. Caralho. 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 Valeu, valeu. Nossa. Eu fui fugir do ca... Oh, quem tá saindo? Ah, valeu mano. Tamo junto velho. É nois. Cara, eu fui fugir de um cara, Dei um peixinho, dei de cara com um borde. Tá ligado? Era melhor ter falo contra o cara. Que isso mano? Que isso mano? Que cara aqui em cima descendo em cima. Que isso? Senhor. Não, não mata o meu tio. Trabalhador. Tá ligado. E aí? Ai. Ai. Como é cara seu safado? Boa, boa, boa. O que é que vocês não fazem por uma cervejinha de graça, hein, seus macarros? Tô muito ralfado, o cara vai subir aqui velho. Life tá voltando, tá voltando. Tem um sniper, tem um elefante branco na minha frente. Tá difícil cara, eu tô numa área aqui ruim cara. Tenho que sair daqui, senão eu vou perder muito tempo. Calma, calma, espera, espera que a gente tá chegando aí. Dei tempo, demorei muito velho. Fiquei perdendo tempo. Fala que agora eu tô com aquele revólver com a mira 77x. Ah mano, isso é do cara, velho. Não é de frente com o cara ali. Não ganha não. Vou ganhar. Vai não, vai não, vai não, vou alcançar, vou alcançar, tô perto clã, tô perto clã, confia. Como é que eu uso esse novo aqui com o X, mano? Alguém me explica. Confia que eu me nego a pagar outra caixa de cerveja pro vulgão. Você nem pagou? Caraca, filho da puta, né mano? Não. Vou morrer, vou morrer. Não, se você matar na faca, você faz o cara voltar o nível, mas ele não... Mas você não ganha, você não passa, é. Você não ganha nada em fazer a pessoa voltar na faca, só atrapalha ela. Quero ver matar na faca nesse cara. Não dá outra pior. Não dá outra pior. Yes! Que isso velho, de onde? Não registra, né? Yes! Não, mano, eu ia pegar tempo de conta. Ah, que isso velho. Ai, velho. Eu tava no desert eagle, eu ia pegar os caras de costas, é, mano? É, tá? Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho. Mano, eu tô numa lixice monstra. Tá dando certo. Não, não, não. Mas eu roubei o kill de alguém, mano. Ah, mano. Dois caras... Não, não. Não, não. Não, não. Cadê o hit? Cadê o hit? Cadê o hit? Calma, calma, calma. Não, não. Uuuuh. Ah, foi a HS. É, claro que é atrás. Não é possível velho. Ai, o cara me mata. Mano, gente, cara. Cara, eu quero ir para ali. Como que eu faço? Noaaassa. Quem que deu um patata no cara, no shirom? Não, não, não. Meu Deus do céu, né? Ah! É nada, velho. Melhor arma do jogo, digo. Isso aqui nunca vai registrar, velho. Isso aqui nunca vai registrar, velho. Isso aqui não vai registrar tanto com a bala. Fula, gordo! Gigante! Meu Deus! Nossa, perdi muito tempo, velho. Nossa, esse homem não tá muito bem, não, hein? Tô vendo aqui que tá todo mundo na merda. Tô tomando o cu, velho. Tô com essa merda. Velho! A parte que eu mais dou risada é quando eu começo outro chorando, velho. É a melhor parte que tem, velho. É igual a mim, mano. Eu não consegui pular a pôr do muro, velho. Pular o cara no muro aí, velho. Ah, que mentira! 56, velho. Ah, graças a Deus. Ai, como é que mata? Larga essa arma aí, velho. Porra, porra, porra! Meu Deus do céu, velho. Matei um! Matou o quê? Com a rosca? É, rosca, rosca. A laser aqui, que boa é essa? Rosca, rosca, a gente chama de rosca. Sua rosca? Caralho, velho. Caralho, acertei o cara daqui, velho. Sei lá como é que usa essa porra, mano. Meu Deus do céu, cadê os cara, velho? Olha esse cara! Ai, tô empatado com o Borjão. Não é uma facada, eu não acredito. Eu perdi três hitmarks com essa arma futurista, velho. Porra, eu perdi... Eu perdi posição pra caralho, velho. O JB sniper também, mano. As feras ali amarram. Eu dei quatro hitmarks, velho. Três hitmarks eu dei com ela. Mano, eu vou tentar fazer a LX Master aqui agora. Se der certo, eu ganho. Se der certo, eu ganho. Tu puxa o ADS dela ali. É hora de arriscar, mano. Na vida, quem é ousado geralmente se abre, mano. Entenda, parei de misilha travou meu time. Mano, mano, o cara fechou a porta e eu fui... Meu Deus do céu. Uuuh! Porra, essa... Ah, o cara entrou aqui. Ah, pelo menos não me matou na faca. Mano, a bola não tô acertando não, velho. Que que houve? Deu uma bugada firme no servidor. Vai ganhar de novo, mano. O que vai ganhar não vai ser nem eu nem Burgão. Vai ser o Cadu, mané. Confia. Ah, para, mano. Tô tomando pra cara toda hora. É louco. Isso que dá não jogar na LX. Ah, vai. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Nosso cinco anos pra recarregar agora. Matei. Ah, só deu hit de marca naquele dia. Oh, mano. Mais nada. Que isso, mano? O que é que... Fechada na canal Ah, fechou o contêiner, velho Ah, mataram o cara Quem que estava com ele? Ah, já era Que azar, mano Ó, o boss de novo vai ganhar, mané Que isso? Porra, travei na deagle, velho Eu sou muito ruim com ela Figuei a embaçada, meu Ah, não, não, não Pior arma do jogo Que isso? Como que eu fiz isso? Caralho, o Burgão virou meu freg nessa partida, mané Ah, que arma de fraco Ó que tem chance, hein Eu já estou dentro da faca também Estou não, estou não, estou não Eu estou no B, eu estou no B Eu estou no... Eu estou na... Galacti Gun, Galacti Gun Não, 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 é difícil dar facada nesse mapa aqui Borjão vai tomar facada, se liga, contra Só não pode deixar o Cadu chegar na faca Que esse é o capeta da faca Aí chorou, Cadu Tá com... Deixa eu ver aqui 9 de ping, Cadu Falta... Falta... Falta 991 de ping Pra você poder reclamar Não, não fui eu não, mano JD ruim, é outra pessoa Ah, só foi um JD o tempo todo Eu pensei só foi um JD, caralho Beleza, ninguém ganhou Ninguém ganhou e tu vai ter que... O cara que morreu pro JD me matou